Nesta noite, de número 137, que é a igreja que diz a segurança, a prosperidade e fecundidade vem somente do Senhor, então diz assim o verso de Bíblia, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentimento, amém, amém, glória a Deus, querendo dizer o Senhor, sempre foi e sempre será a chave principal para uma vida vitoriosa, para uma vida abençoada, não existe outra possibilidade, não existe outro meio, se não for o Senhor, se não for o Senhor, algumas pessoas ficam patinando no lugar e não saem daqui, se não for o Senhor, alguns pares, algumas famílias, ficam imaraçosamente no mesmo lugar, e aparecem situações, circunstâncias, problemas, e viram emaranhado, e não conseguem prosperar, e prosperar no sentido apenas de bens materiais, mas no desenvolvimento da família, na mudança de vida, na transformação de coração, se não for o Senhor, os projetos humanos, as idealidades humanas, tudo se for travando, inérte, nada do que nós planejamos, nada do que nós projetamos, se idealizamos, se não tiver a mão do Senhor, se não tiver a presença do Senhor, tudo se torna perecível, tudo se torna inérte, tudo se torna fã, inútil, sem a presença do Senhor, você pode ter as maiores brinquedas do mundo, sem a presença do Senhor, você pode ter a maior casa, o maior edifício, o melhor apartamento, o melhor carro, que você possa imaginar, você pode ser bem sucedido materialmente, você pode ter sacos diante da sociedade, mas, sem a presença do Senhor, não estiver contigo, a qualquer momento, tudo isso acontece, a fama vai embora, o dinheiro vai embora, a casa vai embora, o carro apagrece, o carro bate, o carro apagrece, 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 o carro apagrece Ele mora, os meus escapelhando, lutando, sofrendo, chorando, porque nem todo mundo é perfeito, mas mesmo assim, ele tem pra ele chorar, ele tem pra ele atribuar, ele está no culto, ele está no culto, porque além da fé que é inabalável, ele tem também a presença gloriosa do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, a presença do Senhor, e é algo extraordinário, o homem, a mulher, que mantém a presença de Deus sobre a sua vida, ele é diferente, falei hoje de maneira sobre isso, ela é diferente, ele tem estrutura, ela tem estrutura, aleluia, mil cães ao lado, dez mil à sua direita, mas ele, ela, não é ativo. Aleluia, glória. Por quê, irmão? Porque a vida tem certeza e a vida nos poderídeos do Altíssimo, a sombra, a tona e potente descansa. Aleluia, glória. O homem, a mulher de Deus, que mantém a presença de Deus sobre a sua vida, enfrenta vendavais, enfrenta lutas, enfrenta aprovações, enfrenta percepções, enfrentam críticas, lembrando a presença de Deus sobre o portão e tantos conjuntos do Cristo que possui a restaçação do Sucesso, regras et tos, которые foram dotados por breiturações da crueldadeuária da crueldadeuária da crueldadeuária da crueldadeuária do seu ayập. Jiestida de Deus, que mantém a uma carreira da crueldadeuária da crueldadeuação do Лó? São 10 com 11 com 12 fervaient da crueldadeuária do Antônio Anoanã Ovelha Sérgio, que eu tenho de cego á mindedangé professors, e não deixa o plená counterãeter aqui pra recorrer ovelhã porque acende seus fí locais. Tem alguém que gosta, tem alguém que me ama, tem alguém que está comigo, tem alguém que me acalhou, tem alguém que está do meu lado, esse homem é Jesus, aleluia, glória, aleluia Jesus, ele não se abala, ele não se abate, esses dias atrás eu sou de alguém, alguém que falou alguma coisa tão terrível da minha pessoa, que era uma opinião no nosso lado, mas depois foi a presbitério, levaram para os presbitérios, e aí andava por aí alguma coisa de mim, que eu acho que nem o índio tinha coragem, alguns até tem, mas nem todos os índios tinham coragem de fazer, e essa pessoa falou de mim, eu digo, não deve estar falando de mim, ele deve estar falando de outra pessoa, deve estar pensando em outra pessoa, mas falou, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, vai se afalar, vai baixar-se no nível dessas pessoas, vai baixar a glória, vai lamentar, a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe, mas dizem, em quem temos filho, a gente sabe o Deus aqui, nós servimos, a gente sabe, a presença de Deus está conosco, e não vai ser esse tipo de argumentações, ações, ajudas e diabólicas que vai tirar nosso foco, porque nós temos a presença do teu poder almoço e aí o texto diz que o Senhor é a única pessoa que pode edificar uma casa e essa casa tem a mão de ser se o Senhor não edificar e a palavra edificar aqui significa adornar significa construir significa edificar então quando olhamos para a interpretação do texto nós vamos entender aleluia aleluia que a verdadeira estética da vida de uma pessoa não está no pé do que ele veste não está no vestido que ela veste a verdadeira estética da vida da vida de uma pessoa não está no cabelo se sabe não está na pintura dos seus cabelos a verdadeira estética de uma pessoa não está nos olhos pretos ou preto ou castanho ou ações não a verdadeira estética da pessoa não está no corpo físico de uma pessoa não aonde está a verdadeira o verdadeiro edifício a verdadeira o verdadeiro ator a verdadeira beleza de uma pessoa onde está quando você vê nela quando você vê nele a presença gloriosa majestosa extraordinária o amigo o Espírito Santo você entendeu irmão? olha para o teu irmão olha para ele veja o jovem de Deus olha para ele que você pode não ter aparência tão bonita assim mas você tem algo tão especial você tem a presença do Espírito Santo você tem a presença de Deus você tem a presença do Pai você tem a presença do Filho você tem a presença do Espírito Santo a unção de Deus está sobre você a unção de Deus está sobre você a graça de Deus está sobre você o amor de Deus está sobre você e isso é aleluia oh meu Deus você não consegue levantar as mãos pra doido em cada Deus fica a minha fé faça isso agora levanta o seu Deus no nome de Jesus oi meu Senhor deixa eu te desatar alguém aqui o Senhor é no espelho o Senhor é no chão nada não tô feio não tô feia não tô feia não tá coisa nenhuma no irmão você está cheia de Deus cheia de Deus glória aleluia 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 Aí o texto diz, se o Senhor, se não for Ele, se não for pelas mãos dEle, olha aqui para mim família, você pode fazer, você é um autor, maridão, não é caro, quem mais eu sou eu, eu vou fazer do jeito que eu quero, mas tá bom. Não, é que eu sou eu, eu vou fazer dessa forma e ninguém mais vai abrir o pico aqui, porque quem manda sou eu, tá errado, tá errado. É bem verdade que o homem é a cabeça da mulher, porque Jesus disse, Paulo disse assim, o Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da família da mulher, mas não é Ele, não é por Ele, que consegue adornar ele lá e permanecer, sei lá, adornar o parceiro. Por quê? Porque o diabo não tem medo de ideias humanas, o diabo não tem medo de pintura de casa, o diabo não tem medo de jardins corrigos, tem medo de pintura de casa, o diabo não tem medo de pintura de casa, o diabo não tem medo de mim, ele nem entende dessas coisas, nada de material a abedronta Satanás, e ao contrário ele usa algumas coisas, materiais para complementar vidas, nada disso assusta Satanás agora aí um homem uma mulher um jovem um adolescente que tenha a presença do Senhor Jesus que é edificado pelo Senhor que é construído pelo Senhor que está dentro do contexto do trabalhado Deus, este homem essa mulher o diabo tem que respeitar aleluia o diabo tem que bater e retirar e nós vamos fazer Deus que ele vai tentar contra você vai tentar contra a tua família vai tentar contra os teus filhos mas você está vestido de Deus e se você está vestido de Deus olha o que o profeta Isaías disse no capítulo de 1 54, versículo 17 nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará não vai o inimigo não vai conseguir agora é você que está que está sendo edificado pelo Senhor comigo não não é você porque se você estiver e ela não estiver o inimigo vem e leva os dois tem que sair os dois tem que sair e ficar se o Senhor não edificar então a maior vitória aqui para uma família feliz para um lar feliz para uma vida feliz e eu falo do ministro do Senhor com mensageiro da sua fala para uma vida de sucesso uma vida de vitória a maior chave que abre a porta para o sucesso se chama Jesus de Nazaré a presença a presença do Senhor aonde está a presença do Senhor tem que pensar de vida e prova isso eu te provo vamos ver o que está a ver segundo Samuel capítulo 6 capítulo 11 a Bíblia diz que a área do Senhor que foi na casa de Obede quanto tempo? três vezes quero o celular o nosso Deus e o Deus vai dizer e abençoou o Senhor a casa de Obede e Edom não era nem israelita não pertencia ao povo judeu era o cérebro de Edom mas aonde a arca do Senhor está pode ser branco pode ser preto pode ser mole pode ser rico mas que está a arca do Senhor a bênção de Deus é certa para a glória do Seu Santo Nome pois só é quem tem arca do Senhor e não só a água ó Deus e esse é o papel do nosso Senhor Ele é especialista Ele é especialista em edifitar os filhos você sabe o meu irmão lá em João no capítulo 2 na festa em Canganta da Léu o primeiro milagre operário para o Senhor aquele casal que estava casando ali eles só puderam ter uma vida abençoada pelo Senhor por te convidar a Jesus de favor eles convidaram a Jesus se eles não tivessem convidado a Jesus certo Deus eles seriam um casal em vergonhados por que? porque voltaram a vir voltaram a vir numa festa de casamento de um judeu naquela época era sinônimo de vergonho porque os noivos não se preparavam olha eram tantos convidados então eram tantos sacos de vir mas eles não estavam preparados eles foram se programados para o casamento o noivado exatamente isso o noivado e a gente falava muito sobre isso o noivado é um período da pregação para o casamento é um período entre os dois no seu guia para lanchar dinheiro para guardar dinheiro para que no dia o casamento não fique morando com o pai não fique morando no sul da casa da mãe apague direitinho a dívida do casamento é essa que são os noivos se preparar para que quando saem após o casamento eles entram para dentro da sua casa eles têm o dinheiro para pagar a dívida e não sejam envergonhados se prepararam para isso mas esses ali no capítulo 2 de João convidados para todo mundo e na vida desse lado a peça acabou o crime seriam ridicularizados envergonhados desrespeitados pelos demais eram simples histórias não terminaram vindo se fosse hoje não vindo então bota coca bota pênis bota alguma coisa não tem então pega água no poço não vou encher esse corpo de água ninguém vai falar mal se falar não vai mas naquela época não era vergonha seria um casal vergonhado desrespeitado deixado de honrar mas eles convidaram alguém para instalar que é especialista em transformar água em vida água 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 que não tem cor água que não tem sabor mas aonde Jesus chega ele dá cor e também dá sabor deixa eu falar pra alguém que está vivendo uma vida sem sabor eu acho que na hora é pra mim Jesus está aqui nessa noite ele tem ação ele tem a sentido na tua vida ele quer dar direção pra tua vida ele quer dar direção pros teus pensamentos ele quer dar direção pra os teus projetos eu estou pegando pra mim aqui nessa noite ele quer mudar a tua história ó levanta os teus eu não sou quem tem isso aleluia 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 coloque a mão no teu peito porque Senhor eu não vou sozinho pra casa eu não vou sozinho Senhor eu tenho a tua presença comigo amendo eu preciso da tua presença aqui é o Senhor que opera milagre é o Senhor que opera maravilha é o Senhor que faz me vestir e tornar-se possível é o Senhor que faz aquilo que não tem que me levou pra levar pra paz e recor aquilo que não tem sabor o Senhor faz que é sabor eu estou perfeitando pra alguém que a partir de onde a tua vida vai ter sabor sabe é que me roda sabor de bênção sabor de Deus sabor da minha vida sabor do Espírito Santo de Deus porque ele é sabe este lugar aleluia aleluia espinho santo aleluia ele é o maior aqui e aquilo que ele edifica perdura de mim tempestade de mim aquilo que ele edifica aquilo que ele edifica permanece mas que os projetos nós temos que estar na mão de Deus aleluia aleluia o Senhor precisa ser igual aleluia por isso que eu posso assim para não se tornar fútil precisa estar nas mãos de Deus eu falei essa semana de manhã sobre a boa perfeita e agradável vontade de Deus todos os projetos de Deus toda a vontade de Deus é a prática e a edificância da nossa vida ela é boa ela é perfeita ela é agradável ou seja a vontade de Deus não existe coisa ruim não existe coisa más a vontade de Deus é perfeita por isso eu não dalo nenhuma decisão é que o pai fale comigo e ele fala ele não deixa ninguém confundido por isso nós não podemos tomar nenhuma atitude sem que primeiro ousamos a voz dos espíritos mas vai esquecer mas não vale a pessoa do tempo mesmo melhor que o terceiro homem do que esquecer o Senhor Jesus aleluia o Senhor não perca bem o arquecimento o Senhor o verdadeiro o arquecimento que sabe edificar a casa para ter no início se o Senhor não edificar a casa olha o que eu digo no texto em vão trabalho nos trabalhos mas vai esforço mas vai esforço e depois nós queríamos dizer poxa mas eu lutei tanto para isso não é? eu me esforcei tanto para isso e acabou em nada o esforço é válido a luta é válido o teu empenho é válido mas o Senhor tem que assinar ele aleluia aleluia o Senhor não vai assinar meu é não tiver assinatura de Jeová de Jeová de Jeová de Jeová de Jeová é o aleluia é difícil pode ser o difícil mais lindo que tiver mas se não tiver assinatura para o engenheiro a justiça vai lá e o que acontece não vai quem é o responsável por essa obra é o que está acontecendo quem é o responsável por esse difícil tem gente que gosta mas o engenheiro fala que é um caro para fazer uma planta mas a responsabilidade dele não é não assinar o papel ali na planta é no edificado difícil todo se o bombeiro for lá se a justiça for lá quem é o responsável por essa construção é o engenheiro fulano e tal o engenheiro que está abrindo tem dinheiro que está abrindo nosso Brasil porque deu problema em obras caindo matou pessoas matou gente porque foi usado produtos errados material errado cimento errado errada errada e não tem esse negócio que eu sou pedreiro também aleluia se não colocar os itens necessários é caro mas tem que colocar a escola construída é caro também a chequeira está juntando só gastando todo aquilo que pensei mas de paz é necessário para que quando o vento soprar para que quando a tempestade se levantar a casa não vai embora o engenheiro chamado Cristo Jesus já dera a senatura para não ser nesta noite a tua casa não vai cair a tua vida espiritual não vai cair o teu me encheio não vai cair o teu me encheio Diz o seguinte, se o Senhor não guardar a cidade, aleluia, em vão vigia a sentimento. Por que guardar a cidade? Porque você acha que o inimigo vem na hora que o sentimento está com os olhos abertos? Agora os vigilantes tem que fazer uma ronda e lá onde tem um bota, vai dizer que ele está sol. Então ele tem que sair do seu posto para dar a ronda para uma empresa grande e aí ele vem uma hora que ele está vendo o seu porque o diabo, o Senhor sabe o que ele disse, que ele não via de ser diabo. O diabo não gosta de dar bota para o rato. Ele só não acerta quando tem a proteção do Senhor sobre nós. mas se não tiver, olha aí, agora disse o negócio. Se não tiver a proteção de Deus, nós somos alma de paz. Nós somos alma de paz. a Bíblia diz que ele não é o nosso bem redor. O que ele está fazendo? Procurando alguém que esteja desprotegido, que esteja desprovido, que esteja ausente da presença de Deus. se tiver ausente, o bote é cérebro, morte, cérebro, ataque fatal. O diabo não brinca de ser diabo. A palavra diabo significa enganador, destruidor, usurpador. é isso que ele faz. João 10, 10. Ele vem para roubar, matar, e destruir. Mas agora escute aqui, ele gosta de ir e vir na hora que os vigilantes são destruídos. Mas, o Deus a quem nós servimos não é Deus humano, não é vigilante humano. A Bíblia diz que ele não gobe e nem tossemeja. O guarda de Israel, ele não fugira, ele está de olho aberto, ele está de olho aberto, sobre você, e de babo, hoje por dia, e eu não profetizar de Jesus, ele está de olho aberto, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os meus filhos, sobre os meus filhos, ele está de olhos abertos, é por isso que o adversário não pode tocar, o chão está fechando. o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando da tua família, o Senhor está cuidando dos teus filhos, pastor, o Senhor está cuidando dos teus filhos, homem de Deus, da tua família, o Senhor for bonita, o Senhor protege, o Senhor sustenta, o Senhor tratado, o Senhor não importa, o Senhor não enche de abertar, você pode adorar o Senhor Jesus, o Senhor vem e vai de você. Senhor, glória, glória, aleluia, aleluia, Deus te santo, é o Senhor, ó, espírita verdade, aleluia, 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 E no dia desse, estava indo pra Porto Alegre, fazia a minha primeira Porto Alegre pra correr, saia de junho de dia tarde, e quando eu estava atravessando a primeira, conhece 90 quilômetros de reta. Alguém conhece a primeira, Porto Alegre, jogante? 90 quilômetros de graça, não tem fim aqui. E eu, pelo Céu, fiz isso mesmo. Como é que pode um caminhão, um carro, um barro no meio do canteiro, uma retona? Como é que pode uma retona dessa, um cansaço? Os motoristas dormem, porque é muita reta. Sem antes perceber, e o som dos motoristas que eu sou, ele vem num momento em que você nem está percebendo que você está dormindo. Você lembra do que você percebeu? Você senta o caminhão prazer de que o bala para o lado, você já está com a opção. E eu estava chegando no próximo Porto Alegre, mas no último pedágio, o pedágio mais caro que tem ali, eu estava chegando lá, 4 horas na manhã. Ninguém na pista. Só eu e eu. E eu disse, vou chegar lá e vou descansar. Chegava lá, 5 horas para eu ir descansar, para uma hora da tarde, eu ia dormir. E quando eu ia descansar, eu só escutei o barulho das árvores que pegavam o balão do caminhão, da carreira. E eu acordei e consegui voltar-se para a pista. Quando eu voltei para a pista, eu dei uma pedreira, mas eu consegui sair e cheguei até o aeroporto. Quando eu cheguei lá, eu fui tomar um banho de ar descansado. Preocupadíssimo com isso. Eu passei a brasilhar com isso. Lá na quarta-feira, eu estava aqui no Ibir, ajudando na tarde da cabeça dos irmãos. Toda a quarta-feira. E no dia desse, eu estava lá, quando uma irmã foi tomada por Deus, e ela disse, fui eu. Eu estou aqui no Ibir... Aqui no Ibir, eu estou aqui na seguinte, né? Satanás que quer tirar toda a vida de seu lugar.